Agulhadas, agulhadas, ela está muito afiada. A primeira, gente, Ronaldo Esper vai avaliar os vestidos de noiva. Hoje nós vamos ter só casamento, né? Só casamento. Ana Beatriz Barros, a modelo. E aí, o que você achou desse vestido? Olha, eu achei muito bonito esse vestido. Essa menina vai ser uma forte concorrente. Agora, veja que coisa chique. O noivo vestido com esse summer, você sabe que isso não é smoking. Ah, é o noivo summer? Quando é branco é summer. Quando é branco é summer, o smoke é inteiro preto. Eu achei muito legal, porque a gente está no país tropical, a coisa clara fica mais bonita. Ela está com uma transparência justa, não é? Quer dizer, justa no sentido de bem dosada. Eu gostei muito esse vestido, é um vestido bem noiva mesmo, bem clássico. Não vou te dizer que seja uma coisa super original, não é. O resto é tudo bem batido, quer dizer... Mas é uma forte candidata, né, Ronaldo? Uma forte candidata, exatamente. Próxima, Isabelle Fontana, olha só. Essa é uma fraca candidata. O que é isso, hein, gente? O mar serenou quando ela pisou na areia. Ô, Ronaldo, mas esse vestido deu bem trabalho para fazer os bordados. Não, aí não salva nada, né, não, meu filho. Sabe o que foi na praia? Será que... Ela vai poder usar no bairro do Havaí, né, vai ser muito legal. Você não gostou para casamento? Não, não. Você acha que isso é casamento? Bem, isso é uma brincadeira, né? Nossa. Na praia ainda. Você já imaginou a avó dela na praia, coitada da senhora, né? É, não dá. Não. Então essa aí não é candidata. Isso não é um vestido de noiva. Não é um vestido de noiva e tá... É Isabelle Fontana, né? Isso, isso. Ela não faz um programa de moda também? Não, ela é modelo, uma modelo muito famosa. Não, isso eu sei, lógico. É um vestido de folie berger, né? É um negócio... Como assim? O que você achou? É vedete, né? É uma coisa vedete. Mas eu tenho a impressão que... Vamos também, né, dar a César o que é de César. Isso daqui deve ter sido numa praia. Pode ter sido um casamento só no civil, tudo bem. Isso não serve para uma igreja, para um templo. Isso é uma coisa que não se põe. Porque, olha, realmente com essa transparência forte como ela está, ela é muito boa, né? É gostosa. Ela é linda, ela tem um porpaço. Casou com o Cadu? Sim, sim. Eles fazem trabalhos bem legais juntos, assim. Como? De exercícios, entendeu? De mostrar hábitos saudáveis. Eles são bem bacanas. É, essa... Próxima. Vamos para a próxima? Essas fitness são uma coisa. Esse você não gostou, não. Não, não gostei, não. Gabriela Pugliese. Bom, essa... Que foi o convite dela, inclusive, que a gente mostrou há pouco. Foi agora há pouco, né? É. É, infelizmente, eu vou dizer para você que isso não é um vestido de noiva. Ela já estava com a camisola da noite, né? Ainda fazem a camisola da noite? Não sei, né? Será que ainda tem? Vamos até sem camisola de uma vez, né? Não sei. Mas, olha, está legal, é bonitinho, mas não é um vestido de noiva, né? Agora, a sandália do noivo está de lascar, né? Fala a verdade. Ah, do noivo. Você não gostou dessa sandália? Não, não gostei, não. A sandália está muito feia. Então... Ele podia ter posto um sapato de lona, sabe como eu estava usando, do tom? Sim. Sem meia, ficava mais chique. Com esse pezão aí, ele parece que ela tem um pé de pato, né? Então, esse aí não vai ser... Ela não vai ser candidata, tenho certeza, pelo teu tom. Eu te conheço. Não. Não? Bora para a próxima? Pipa Middleton. Olha só a esmanda do Keza, da Kate. Ai, que pobreza, não. Pobreza, você achou? É uma pobreza, quer dizer, é um negocinho de... É? Você compra aqui em São Paulo, pronto isso, né? Mas a irmã já casou assim, lembra? Que elas fazem questão... Mas o vestido da irmã da Kate foi sucesso absoluto. Sim. Eu lembro que todo mundo queria copiar, né? Mas a gente queria uma coisa mais, né? Sim. Mais... Como é que fala? Mais monárquica, vamos dizer, né? É um vestido muito comum, gente. O que tem aqui? Olha, nada. Isso daqui eu faço em casa num minuto. Eu pego a tesoura, num minuto tá feito. Não, não é candidata. Não. Mas olha, o noivo, tudo bem, né? Então, chegou a hora, depois de todas as análises e depois de todos os modelos que a gente mostrou, Ronaldo, pra quem vai a agulha de ouro? A agulha de ouro vai pra nossa primeira. Quem foi mesmo a primeira? Foi a Ana, a Ana Beatriz Barros. Ana Beatriz, olha só. Olha só. Você gostou desse vestido, Ronaldo? Muito legal, tá vendo? Na verdade, é um vestido que ela pode casar na igreja, no templo, quer dizer, num lugar religioso, não é? Não é uma coisa de praia. Ele tá muito bem vestido, muito elegante com essa roupa. Tá vendo? Não tá de peripato, nada disso. Eu gosto de noiva tradicional. E eu acho que uma noiva mais sonhadora também, mais meiga, né? Passou essa imagem. E eu tô pensando numa noiva muito especial que eu preciso fazer. Quem é? Não. Segredo. Você não leu a coluna hoje do Flávio Rico? Não. Então leia. Ah, é? Tá na internet. Vou dar uma olhada. E depois eu quero saber, depois eu conto pra vocês também. Será que o bolo vem pra nós? Você vai levar o bolo embora? Não, não. Deixa o bolo que o Ronaldo quer um pedaço. Ai, o pessoal deixa o bolo pra mim. Obrigada. Obrigado, querido. Obrigada, viu?